Se inscreva no canal Duarte Filho do Ceridó, deixe o like, compartilhe e incentive alguém a se inscrever. Olá meus amigos, minhas amigas do canal Duarte Filho do Ceridó. Primeiramente agradecendo a Deus e a vocês por mais de 5 mil inscritos. Estou muito feliz por isso, estou aqui na luta mais uma vez. Cavando o poço, né? E com o coração cheio de alegria e gratidão por cada inscrito que eu tenho no meu canal de YouTube Duarte Filho do Ceridó, certo? A luta, gente, não é fácil não, viu? Não é fácil não, a luta é difícil, trabalhar com internet, inclusive com o YouTube, não é fácil, né? Tem outras redes sociais por aí, o pessoal faz dancinha, faz caras e bocas, faz não sei o que, faz não sei o que e dá milhares e milhares de visualização, né? E a gente está aqui, eu particularmente, né? Dentro do mato, olha só, olha isso, com medo de cobra, né? Serpentes, na sombradeiro, olha aqui, mais ou menos 10 da manhã, manhã de segunda-feira, sítio Boa Vista, município de São Vicente do Ceridó. Estou aqui para mostrar para vocês, galera, uma casa, uma casa pequena, não é isso? Mais antiga e uma história, uma história que teve, que ocorreu, uma história de vida nessa casinha, não é isso? Primeiramente, eu vou mandar aqui uns alôs, certo? Para o senhor Manuel Júlio de Gusmão, sempre comentando, sempre ajudando na interação do canal do Arfilho do Ceridó. A senhora Eliane Maria de Oliveira também, sempre comentando. O canal do Vale de Ceará, meu grande amigo, aquele abraço para você. Relíquia do Nordeste, exploração, meu amigo Naldo, lá de Riacho das Almas, é isso? Vila Rangel, Vila Rangel, Pernambuco. Tem também de Combi pelo Brasil, canal de Combi pelo Brasil, muito obrigado. Viver no Sertão também, obrigado, canal Viver no Sertão. Elias Borges e suas abelhas também, meu amigo Cassiano Júnior, professor João Batista de Souza, meu amigo Tiel em Santa Maria, poeta João Ferreira e a senhora Ana Maria dos Santos. Sempre acompanhando o meu canal do Arte Filho do Ceridó. Gente, vamos para lá, olha só, os espinzinhos do Juazeiro, olha, agora pisar aqui, meu amigo. Ixi, eu passei me arrastando igual um tejo nesses arames. Gente, olha, tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito fios de arame, farpado. Eu passei me arrastando por debaixo, igual um tejo. Gente, vamos chegar para perto, né? Uma área de mato, pinhão. Tem aquele pinhão também aqui, gente, olha, os pés de pinhão, olha. O pessoal fala que quando um tejo, um teju, teiu, é mordido por uma cobra, ele corre para morder um pinhão desse, que é eficaz contra a peçonha das serpentes, não é isso? E eu estou por aqui, galera, dentro desse mato, debaixo de um pé de agaroba agora, né? O pé de Juazeiro está ali, deixei minha motinha ali embaixo também na sombra. A motinha aqui me serve muito, que eu ando com ela. Botei um seguro na bichinha, rastreadorzinho, né? Porque a gente anda muito pelo meio de um mundo aqui e a gente tem medo de ser salteado, né? De ser roubado, mas está tudo sob controle, graças a Deus, em nossa motinha ali. Tá certo? Galera, vamos lá, né? Essa casa aqui, gente, vou mostrar primeiramente a vocês e logo em seguida eu conto uma história. Por que é que a gente sabe que uma casa é antiga, gente? Por que é? Por conta desses tijolos. Vou pegar um aqui para vocês verem. Olha o tamanho desses tijolos, e pesa, viu? Olha, olha o tamanho. Tijolo manual, viu? Não é tijolo Nutella, não. Não é tijolo Nutella, não. É manual, viu? Tijolo manual. Nutella é esse aqui, ó. Tijolinho aí, qualquer coisa. É, 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 qualquer coisa ele está quebrando, né? Isso aqui e tal. Eita, a casinha está muito cheia de mato, viu? Muito cheia de mato. Parece que tem alguma morada de alguma coisa por aqui, ó. Olha. Preal, sei lá o que é que é isso, gente. Né? Olha isso, ó. Está limpinha aqui, ó. Certo? Mas, vamos lá. Gente. A calçadazinha alta, certo? Eu, particularmente, já vim bastante aqui quando eu era criança. Né? Quando eu tinha meus 10, 12 anos, 15 anos, mais ou menos. É, o sal está comendo ali, ó. Olha só. O sal está comendo ali. A cisterna está boa ainda, ó. Abandonada, né, gente? Uma coisa boa, abandonada, né? Aí, a casinha é essa daí, ó. Uma coisa boa, abandonada, né, gente? Abandonada, né? É, claro. Certo? Cisterna nova. Aparentemente nova. Reservatórios e novo. Para vocês verem. E grande, viu, gente? Iis, Maria, meu Deus. E grande. Tira aqui o óculos preto aqui para ver o que eu vejo aqui dentro. Ó. Sujeira, né, gente? Sujeira. E se a gente for ver... Trinta anos atrás, né? Trinta anos atrás eu tinha o quê? Tinha seis anos nesse tempo. Seis anos. Estou com... Seis, sete anos, né? Olha só. Não é isso? Bora, Bina. Né? Nesse tempo eu tinha seis, sete anos. Ninguém tinha uma cisterna dessa em casa. Era muito difícil. Era bastante difícil. Ter uma pessoa que tinha... Tinha em vez de uma cisterna dessa em casa, né? E hoje tá aí, ó. Todo mundo tem duas, três em casa. E essa aí se encontra assim, ó. Né? Uma casinha abandonada. Mas é assim mesmo. É a vida, né, gente? Vamos lá. Vamos adentrar. Ver se a gente consegue. Porque tem bastante mato. E logo de frente a gente vê um pé de jurema. Um pé de jurema preta. Certo? Mas a gente pode entrar pelo outro lado. Pra gente mostrar pra vocês, de fato. Né? Essa casa de tijolo manual, né? Como nós já citei aqui pra vocês. Né? Vamos entrar pelo outro lado aqui pra gente ver. Maribona, eu creio que não tem. Porque não tem teto, né? Não tem teto. Certo? Aí, ó. Certo? Agora vamos entrar devagarinho aqui. Vixe Maria, tem um negócio morto aqui já. Achei uma galinha, sei lá o que que é isso. Né? Vamos adentrar por aqui, ó. É... Gente! Nessa casinha morou três idosos. Três idosos morou aqui nessa casinha. Certo? De nome cujo jovem, o senhor, o anfitrião jovem, a sua esposa Mosa e o seu filho Pebinha. Chamava Pebinha. Eu conheço ele por Pebinha. Não sei o nome não, gente. Né? Não sei o nome não, mas eu conheço por Pebinha. Certo? Foram esses três pessoas que moravam aqui nessa casa. No tempo que eu andava aqui, eles já eram idosos, né? O jovem, a Mosa, né? O casal já era idoso. Né? Esse idoso, bem idoso já. E... Eles moravam aqui. O Pebinha era um... Era mais jovem, né? Que era o filho dele que morava com ele em casa. Né? E eles moravam aqui. Certo? Passados os dias, eu fui morar em outro... Em outra cidade. Em João Pessoa. Passei muito tempo morando em João Pessoa. A trabalho, né? Que por aqui eu não tinha oportunidade. E eu tive a oportunidade indo pra João Pessoa. Não é isso? Então, eu retornei. Não tinha mais nenhum dessas pessoas aqui nessa casa. Né? Eles tinham falecido. Eu não sei de que fato o jovem e a Mosa eles faleceram. Mas o Pebinha me falaram... Me falaram que eles... Que ele é... Saiu pra caminhar, né? De um certo... Pertinho aqui, né? Saiu pra caminhar de manhã. E depois ele faleceu debaixo de um pé de umbu. Não sei a causa da morte. Né? Isso. E também... É... Não sei também do que... Ninguém relatou pra mim a causa. Né? O que relataram foi isso. Gente, olha. Aqui era uma sala. A porta da cozinha. A porta da sala aqui. A janelinha. Nasceu até um pé de cacto. Gente, olha. De tanto tempo que faz. Nasceu um pé de cacto. Certo? E aqui era a sala. Nasceu um pé de pinhão ali já. Pra você ver os tijolos, olha gente. A casa de barro, viu? Tijolo e barro, viu? Não tinha negócio de cimento, não. Cimento era só essas coisinhas aqui, ó. Que fizeram aqui alguns dias. No caso, o cachê e a porta, né? Eu vou com cuidado aqui. Gente, pra você ter uma ideia. O banheiro era esse aqui, ó. Que eles tomavam banho. Nesse caso, a porta era ali do outro lado. E tem essa jurema aqui. Unha de gato. Jurema, unha de gato. Uma branca aqui, meu amigo. Ela é a bicha fura. Que sobe e chega, viu? E aqui, gente, olha. O vassantário deles. Ainda tem o vassantário que era assim, ó. O vassantário era assim, olha. Dessa forma ali, ó. Tipo, uma pessoa fala fossa, né? Mas não é. Fossa é aquela que ficava lá fora. O sanitário era isso aqui, ó. Eles sentavam ou ficavam agachados pra fazer as necessidades fisiológicas, gente. Entendeu, ó. Ainda tá aqui, ó. O tipo, né? A fossa onde eles faziam a necessidade fisiológica. Entendeu? Era isso aqui, ó. Certo? E pra cá, eu fui pra cá com cuidado. Pode ter alguma serpente, alguma coisa do tipo e queira me dar uma investida em mim aqui, né? De fato, aqui, gente, olha. Tem um fogãozinho desse que cozinhar o feijão, ó. E pra cá, ó. Nessa paredinha ali, ó. Pra cá era o quarto. Né? Tem um quarto aqui onde tem esses pés de cacto. Esses pés de cardeiro, ó. Cheio de espinho. De espinhão ali, ó. Aqui era o quarto deles. Onde eles dormiam. O Pebinha supostamente dormia em alguma rede aqui na sala, tá? Porque a casa era muito pequena e não tinha quarto pra todo mundo, né? E o fogão deles, gente, olha. Aqui, ó. O fogãozinho deles cozinhar a sua... Seu feijão. Né? A sua tripinha de boi, tripinha de poico. Certo? Era aqui, ó. O fogãozinho deles. E aqui, galera, olha. Aqui tinha... Ainda tem a ternazinha, ó. A ternazinha da fumaça do fogo. Né? Ali, ó. Certo? Onde eles, é... Cozinhavam as suas comidas. Né? Isso? Seu feijão, seu arroz, seu macarrão, sua carne. Né? E muito mais. E aqui tem o banheiro, como eu já mostrei pra vocês. Certo, gente? Então, gente, é isso. É uma história, né? Que a gente tem do passado e muito importante. E eu tô aqui passando pra vocês, né? Com exclusividade por intermédio do canal do Arte Filho do Ceridó. Deixa eu mostrar pra cá um pouquinho pra vocês se tem alguma coisa ali por trás, né? Não, não tem. Não tem. Tem só a paredezinha em pé ainda. E aqui, ó. Espinhão. Bota uma noda. Que bem a gente deu, viu? O buracozinho da chaminé. Né? Que era por aqui. Essa jurema unha de gato. Pra que foi nascer por aqui, né, gente? E ali, ó. Mais uma vez, ó. A focinha deles. O Vassantário, né? Onde eles faziam as necessidades fisiológicas. E ao mesmo tempo tomava seu banho, né? Então, gente. A história é essa. Se inscreva no canal. Ai. Perto do Arte Filho do Ceridó. Né? Deixe seu like. Compartilhe. Aqui era a fossa. Já afundou com tudo, ó. Ninguém sabe o que tem aqui dentro, ó. Certo? Mas é isso aí. Vamos lá. Se inscreva no canal. O Duarte Filho do Ceridó. Deixe seu like. E compartilhe.